No cães do bairro Goiás, seu Pedro se revoltou. Por que não tem o que pedir para entender quem está precisando? Ele tenta conseguir um exame para o joelho, mas a fila não anda. Eu estou aqui com o cheque dente, vem na semana passada. Pode tirar um cheque aqui e nunca que tira. Com 82 anos, seu Valdez precisa de uma ressonância, um exame de alto custo que pelo novo sistema de agendamento da Secretaria Municipal de Saúde deveria ser marcado na central de regulação. Já o outro exame que ele precisa, o de próstata, tem que ser agendado onde ele foi atendido, ou seja, no cães do Novo Horizonte. Só que ele já foi em três cães e não conseguiu nenhuma informação tamanha a fila. O que o SAMU disse aqui, você liga nesse telefone e eles vão falar para o senhor Valdez que você tem que ir. Então já falaram, já ligamos, já falou que é no cães mais próximo. Então a gente já está hoje com o terceiro cães. A população está literalmente perdida. A Ilze chegou sete da manhã e já estava há quase três horas na fila e nem sabia se conseguiria agendar os exames no cães do bairro Goiá. Essas marcações estão acontecendo só pela manhã no posto de saúde. Pela troca do sistema, que ia atender até meio-dia, que é a troca de turma, e também ia atender 12 pessoas. E a gente não sabe se vai ser atendido, porque eu estou aqui deu das sete horas da manhã. Então, nas minhas contas, eu ia ser ano 20, 25. Alguns servidores aqui do cães do bairro Goiá nos informaram que toda essa demora está acontecendo por conta da lentidão do novo sistema. E que os atendimentos só estão acontecendo na parte da manhã, porque o funcionário que faz agendamentos de consultas e exames, que trabalha na parte da tarde, está de licença médica. Se fosse só nesse caso o problema, mas veja a peregrinação da Catarina. Com o pedido na mão, já tem mais de um mês que ela anda tentando agendar algumas sessões de fisioterapia. Eu consultei no CROF e mandaram eu voltar com 30 dias, que era no dia 1º do 12. Eu fui 5h30 da manhã, não só eu, como muitas pessoas que estão precisando. Quando chegamos lá, quando foi mais ou menos as 9h da manhã, eles simplesmente falaram, aqui não tem internet. Que nós tínhamos que procurar uma unidade que tem internet. Ela foi no centro de saúde da cidade de Jardim e encontrou essa plaquinha, dizendo que também não tem internet. Foi no CAIS do bairro Goiá e a resposta não ajudou em nada. Catarina continua a caminhada, sem saber o que fazer. Como eu vou de pé batendo de posto em posto, aí eu vou no não tem. Na central de regulação, onde são marcados os exames de alto custo, está bem mais tranquilo o atendimento. Selma conseguiu marcar rápido um Doppler das pernas, mas não sem antes sofrer com a falta de informação. Nós fomos tentar um exame no CRER, que mandaram a gente ir para lá. Ficamos lá das 5h da manhã até 6h, numa fila enorme. Tem pessoas com deficiência, pessoas idosas, que eu acho isso um descaso. E não tem ninguém para informar na fila. A gente tem que ficar até no final, para chegar lá e falar simplesmente que não é lá. E aí E aí E aí E aí E aí